O Banco do Brasil entregou 3 bilhões de reais para o BTG, um banco condado pelo Paulo Guedes, por 371 milhões de reais, a pretexto de que era uma carteira podre. Sabe quando o Banco do Brasil, que foi fundado por Dom João VI, fez isso na história? Nunca! Foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo, foi o senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Paulo Guedes produziram no real, que eu ajudei a fazer. Como nós estamos já gastando muito mais do que arrecada, o juro da dívida não está sendo pago e está indo para dentro dela. O Brasil, esse ano, com essa barafunda toda, essa quebradeira toda, está dispensando mais de 300 bilhões de reais de imposto devido. Não estou falando de sonegação, que é enorme. É isenção fiscal, por exemplo, de empresas que não têm nenhum retorno. Você pode passar um pente fino nisso e arrumar aí uns 50, 70, 80 bilhões de reais, mas eles não estão fazendo. A conta pública, por essa queda depressiva do PIB, vai ter um efeito em que o Instituto Fiscal Independente do Senado fala em déficit. E a dívida pública já está encurtando de forma dramática o prazo, virando quase moeda, e o governo já não rola a dívida pela Selic, ou seja, já descolou a confiabilidade do título público. O mercado está exigindo três pontos acima da Selic para renovar o papagaio do Tesouro Nacional. 14,6% de desemprego aberto, 5,7% de desalentados. O que significa que nós estamos, pela primeira vez, com 20%, 20 de cada 100 brasileiros sadios para o trabalho, sem nenhuma atividade econômica. Desempregados pura e simplesmente. Mas é mais grave, porque aquela outra parte que está empregada não é emprego. Nós, pela primeira vez, atingimos na história brasileira mais da metade da força de trabalho do Brasil empurrada para a informalidade. Legenda por Sônia Ruberti